Ele puxa a partir dos 13 segundos, nem ferrando, velho. Papo reto? Nem ferrando que o Bolinha fez isso. Pede a Hilux pra ele. Ah, tá. Vou sim. Mas o Bolinha também tá grandão pros lados, né, mano? Será que o Marcola conhece a parada chamada dieta? Ou nada? A cadeira dele tem que ser aquelas especial lá, de 200 quilos, igual a do gordinho. Comprou mesmo, tropa. Olha lá. Rapaz. Da minha Hilux, só. A minha e a do Boni. E quis dizer que só tem duas na cidade. Ele quer ser exclusivo, ele. Que isso, Marcolinha. Apeludo. BM do Alisson. Bonito, hein, velho. Tá carente, Biquinho? Deixa eu ver. Que isso, mano. Ele andou de carro procurando mulher, velho. Que isso, mano. Que ponto que ele ficou. Tá carente. Ah, os clipes da Twitch não rodam pra mim, não, velho. Não pode falar de verdade. Ela me chamou de carente? Ele andou de carro procurando mulher, velho. Que isso, mano. Que ponto que ele ficou. Tá carente, Biquinho? Não, mas não é Dark. E ela deu uma olhadinha pra câmera, né, tropa? Quando ela falou meu nome, ela veio mesmo, ó. Olha o que eu reparei aqui. Ó. Ó, ela olhou, ó. Olhou fixa pra câmera. É porque o bagulho do Sub tá na cara dela. Mas, ó. Ó, ela olhou, ó. Pega... Não, calma. Relaxa, ó. Bota o design em câmera lenta. Fica vendo. Tá carente, Biquinho. E ela quis olhar no meu olho. Calma aí, deixa eu tirar o bagulho aqui do Sub aqui, velho. Senão não vai dar de ver a reação dela. Ó. Ó. Tá carente, mano. Que ponto que ele ficou. Tá se querendo para mim. Ó. Gente, Biquinho. Ó lá, tropa. Ó ela olhando para a câmera, ó. Ela deu uma olhadinha para a câmera, tá ligado? Tipo assim, para tentar me seduzir. Vocês não acham? Não, tá ligado. Não pode, vai falar que o Dark é maluco. Não, mas não é Dark. Iludido. O Salgadinho falou. Que isso, Salgadinho. E você? Tá ligado? Deixa a gente sonhar, mano. Que foda. Isso aqui é o quê? É a música que eu abri a live.